e aí curiosidade me dou oi bom dia boa tarde boa noite pra vocês mostrando aqui o pezinho de pimenta pé de pimenta dá certo em vaso sim dá certo olha esse aqui que eu plantei já tem até pimenta e mentira madura e ele tá no vaso até que no vaso não é muito grande mas dá certo sim pra quem tem pouco espaço ou até mora mesmo em apartamento de repente na na sacada do apartamento pegando sol molhando cuidando vai ter seu pezinho de pimenta no caso esse aqui eu tinha ganhado duas mudas essa que eu plantei nesse vaso ea outra tinha plantado no chão na terra só que infelizmente a que eu plantei na terra não vincou veio até um certo ponto e acabou morrendo e eu molhava cuidava certinho e essa aqui no vaso é vingou ela já deve ter mais ou menos aí um ano e custou um pouco da pimentinha mas agora carregou o pé então dá certo plantar pimenta em vaso e como o pezinho tá bonita quem tem pouco espaço quem mora mesmo até em apartamento pode plantar em vaso que dá certo sim cara tem que ser um vasinho um pouquinho grande não pode ser muito pequeno porque a raiz a tendência é ir para baixo não é mais tão grande mas ela vai para baixo é isso então pessoal tanta dica pra vocês que a pimentinha dá certo em vaso e pedindo pra vocês deixar um leque zinho aí se inscrever no canal é isso então fui obrigado